Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Miriam, eu estou aqui, vim visitar, passar no viveiro da Zélia, Orquidário Chalé Verde, vou mostrar o que ela tem aqui para vendas, tá? Ela tem algumas folhagens, assim. Então gente, agora que está chegando o dia das mães, olha o que eu já encontrei aqui, branca, olha que coisa linda! Então agora que já está chegando o dia das mães, você aí que quer começar a montar um jardim para sua mãe, está na hora, hein? Dá um jardim de presente, tem as pequenininhas, tá? Eu não vou falar preço agora, eu vou ver se eu consigo colocar na descrição do vídeo, tá? Olha aqui, essas são as Super Boom, tá vendo? Mas aqui o preço é bem acessível, olha que linda! Que encanto de perle, gente! Que incrível essa perle! Então essas suculentas daqui, são as suculentas que estão para venda. Ela não faz envio, olha aqui, parecendo uma saia arrendada, maravilhosa, né? Ela não faz envio, mas você passando aqui, na BR-262, vou dar o endereço, Espírito Santo, BR-262. Olha esse, ó! Esse já foi embora quase tudo, olha só, tá vendo? Tem poucos vasinhos aqui. BR-262, quilômetro 83, Domingos Martins, Pedra Azul. Olha que linda é essa! Olha, essa aqui é a gila. É mudas da gila. Então tem o vídeo que eu fiz do jardim dela, e praticamente todas as plantas que ela tem ali no jardim, ela tem mudas. Então você pode vir, conhecer o jardim, fazer um passeio legal. E tem dois também, ó, quem gosta de orquídea, aquelas duas estufas ali, são estufas de orquídea. Olha que lindo! Eu vou ver se eu consigo. Olha que linda, essa parece a Gisele. Olha, gente, que maravilhosa é essa! Incrível! Incrível! Olha aqui também, essas são novidades pra mim. Olha só, grande assim, né? Lindona! Eu vou ver se eu consigo, e essas daqui são da coleção. Se eu consigo aqui com um rapaz, o preço, porque... Olha que lindeza de colar! Olha o rabo de gato. Essas são da coleção. Vou ver com o filho dela se eu consigo o preço de algumas, que aí eu falo pra vocês, só pra vocês terem noção. Lindas, né? Olha essa bacia! Olha que encanto! Olha o cacto colorido! A gente vê lá no... Na internet, né? Nos prints da vida por aí, a gente não acha que é verdade. Olha, mas eu tô vendo ao vivo, não está pintado. E esse aqui também, gente. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Lindíssimo! Olha essa! Essas são as da coleção dela. Eu acho que essa daqui é a Rubela. Olha que incrível! Então, aí, novamente, gente relembrando. Quer fazer uma compra? Quer presentear? Você tá vindo pro lado de Venda Nova, de Domingos Martins, de Belo Horizonte, né? Dá uma chegadinha aqui, ó. Que vale a pena. Você vai ser muito bem recebido. Então, se eu... Olha que encanto! Se eu esquecer de deixar o número, vocês me peçam aí que eu deixe o número dela, tá? Porque como eu não sei de cor, eu tenho que colocar na edição do vídeo. E às vezes a gente faz assim, bem na correria, e aí acaba esquecendo. Olha lá! Aquela ali, será que é a Madiba? Pensa se você não pode ter uma planta linda assim. Essa daqui é da coleção. Mas a maioria, ela tem mudas pra venda. Olha esse Ripsalis! Que coisa linda! Lindíssimo Ripsalis! Olha esses Agavoides! Linda, né? Eu vou ver se eu consigo achar o preço. E aí eu coloco o preço pra vocês. Olha que lindona! Lindo, né gente? Então, tá feito. Aí tá feito o convite. Você pode vir conhecer. Ó, uma gila que são os cactos, ó. As pessoas amam de cactos. Você pode vir conhecer. Que você vai se encantar. Deixa eu sair aqui pra vocês verem como que é. Ó, é perto da mata. É um lugar muito bonito. Aquilo ali são as estufas de orquídea. Vou dar uma chegadinha lá. Aqui, ó. As maunas grandes. E as filhotinhas pra venda. Olha como o espaço é bonito, olha. Deixa eu dar uma chegadinha ali pra vocês matarem a curiosidade. Aqui, ó. E aqui são as orquídeas, ó. Tá? Tem três estufas desse tamanho. Então, gente. Eu vou encerrar aqui. Vale a pena virem conhecer. O espaço maravilhoso aqui. Da Zélia. Vai ser recebida por ela. Pela família, né? Pelo esposo. Pelos filhos. E com certeza você vai, se quiser adquirir, vai ter muita coisa bonita pra adquirir aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Que seja breve. E até o próximo encontro. Um abraço. E até o próximo encontro. Obrigado.